É de love Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não vi ninguém Que queira o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois botei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos O mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não vi ninguém Que queira o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois botei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É de logo É de logo É de logo Você chegou Você chegou e me envolveu E o meu corpo estremeceu Me machucou Enfraqueceu É porque passou Quem perdeu foi eu Fotos que cremei E festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei E coisas que nem sei Não voltam mais Se fala da boca Tá fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora De assumir a sua culpa Sempre me pode mais Você chegou E me envolveu E o meu corpo estremeceu Me machucou Enfraqueceu E o tempo que passou Quem perdeu foi eu Fotos que cremei Festas que dancei Deixei Deixei pra trás Fotos que rasguei Fotos que rasguei Coisas que nem sei Não voltam mais Se fala da boca Se fala da boca Pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora E assumir a culpa E assumir a sua culpa E assumir a sua culpa Seu crime foi meu pai 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 Eu digo a cara de santo, mas não se enganem que eu vou te mostrar Meu cheiro vicia, meu toque alucina, o doce do seu paladar Te faz salivar, derreter, deslizar Te faz viajar sem sair do lugar Lindo, lado e livre, lidos livros viram a vida Por fora gostoso, por dentro sou poesia Lindo, lado e livre, não fomei pra nada Não mexe comigo que eu sou diferenciado Por que? Tengo, tengo, tengo lengo, tengo Tengo, tengo, tengo Home, home, zero Semora Eu digo a cara de santo, mas não se enganem que eu vou te mostrar Meu cheiro vicia, meu toque alucina, o doce do seu paladar Te faz salivar, derreter, deslizar Te faz viajar sem sair do lugar Tengo, 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 tengo 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 Alô, Cid Gaspar Ed Lover Essa é a pegada do verão Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador Num carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por todo lugar Seu corpo é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo seu piloto Gabrichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escudeiro E sem receio se precisa Perigoso, faz almoço Serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaga e acende meu fogo Jogando meu show Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador Num carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo seu piloto Ed Love, por favor Ed Love No clima do verão Ed Love Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só com pão e vodka de sabor E as perversas de fivela e chapéu Ai, loucão, o solzão Isso filme pretão Ela na carroceria bate a bunda no chão Ai, loucão, o solzão Isso filme pretão Ela na carroceria Dentro da gaius Ela pouca e preta competindo Tut-tut Vidro embaçado Ela graçando da videla O pau dourado E eu pegando ela O pau dourado Ela movimenta Com o beat Tut-tut Vidro embaçado Ela graçando da videla O pau dourado E eu pegando ela O pau dourado Ed Love, por favor Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só com pão e as vodka de sabor E as perversas de fivela e chapéu Ai, loucão, o solzão Isso filme pretão Elas na carroceria bate a bunda no chão Ai, loucão, o solzão Isso filme pretão Elas na carroceria Dentro da gaius Ela movimenta Ela movimenta No beat Tut-tut Vidro embaçado Ela graçando da videla O pau dourado E eu pegando ela O pau dourado Dentro da gaius Ela movimenta No beat Tut-tut Vidro embaçado Ela graçando da videla O pau dourado E eu pegando ela O pau dourado E eu pegando ela É Tilovi Olha o sucesso aí, meu filho Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbrinho A gente brinca no chão Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbrinho Joga pra cima A gente brinca no chão Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbrinho A gente brinca no chão Ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra o umbrinho Fim de semana é festa, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da caixa Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Ai que delícia o verão, a gente vem cá no chão Alô, tô no bebê, meu filho Adiós, papai Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo Pra poder pagar o frete e sobrar o da caixa Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Ai que delícia o verão, a gente mostrou o tempo A gente vem cá no chão Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente entrega, a gente entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado, o coração tão machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doido pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é uma tempestade no deserto Se não tem amor no perto, mata igual o nilo certo no coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de venticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de venticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente entrega, a gente entrega E chora sem querer A gente entrega, a gente entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco, apaixonado, o coração tão machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doido pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é uma tempestade no deserto Se não tem amor no perto, mata igual o nilo certo no coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de venticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de venticeira Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente entrega, a gente entrega E chora sem querer A gente entrega, a gente entrega Pisa na bola e não vê Pisa na bola e não vê Pisa na bola e não vê Teto espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, com cima, com rocha gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um look, look sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sacada vai movimentando Faz um look, look sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sacada vai movimentando Teto espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, com cima, com rocha gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um look, look sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sacada vai movimentando Faz um look, look sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sacada vai movimentando Vem no chup, chup, babado e molhado Prepara pra mexer Que até de manhã vai rolar o fuzuê A festa começou, não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí, prepara pra balançar Mexe um lado, mexe pro outro Balança a cintura, mexe o pescoço Balança o corpo todo, balança o corpo todo Ao meio do sol o fuzuê vai começar Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a bala, prepara pra mexer E até de manhã vai rolar o fuzuê Levanta a bala, prepara pra mexer E até de manhã vai rolar o fuzuê Eu e você E até de manhã vai rolar o fuzuê Eu e você E até de manhã vai rolar o fuzuê Marca a comunicação A melhor da região A festa começou, não tem hora pra acabar Quem tá feliz aí, prepara pra balançar Mexe um lado, mexe pro outro Mexe a cintura, mexe o pescoço Balança o corpo todo, balança o corpo todo Ao meio do sol o fuzuê vai começar Sente a energia, ninguém vai se segurar Levanta a bala, prepara pra mexer E até de manhã vai rolar o fuzuê Levanta a bala, prepara pra mexer E até de manhã vai rolar o fuzuê 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 Ei, 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 eu e você E até de manhã vai rolar o cruzo Alô Josiel, meu filho É o verão, quarenta graus Que mina simpática Me olhou de canto quando entrou tem na área Foi no bailão da serra que a cena estaca De juju na facinho, a lacocha importada Meio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Oh, manda uma proposta que não dá pra recusar O house da língua, falecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse pavô Que hoje à noite vou te deixar louca O house da língua, falecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse pavô Que hoje à noite vou te deixar louca O house da língua, falecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse pavô Que hoje à noite vou te deixar louca O house da língua, falecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse pavô Que hoje à noite vou te deixar louca Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Oh, manda uma proposta que não dá pra recusar O house da língua, falecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse pavô Que hoje à noite vou te deixar louca O house da língua, falecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse pavô Que hoje à noite vou te deixar louca O house da língua, falecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse pavô Que hoje à noite vou te deixar louca O house da língua, falecendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse pavô Que hoje à noite vou te deixar louca Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela, que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na soltada igual não tem E depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Alô, Mátio, barco pirata Alô, Mátio, barco pirata Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela, que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na soltada igual não tem E depois que sentou pro puto Não quer sentar pra ninguém Alô, Mátio do Mercurio, meu filho Alô, Mátio do Mercurio, meu filho Alô, Mátio do Mercurio, meu filho Quarenta grãos Chiberão É de Lomão Toca recorde Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família baixa e encosta nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me iniciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Ela é do tipo que acaba Uma família baixa e encosta nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me iniciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tô lutando contra esta vontade de ligar Tô aqui Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você que se muda Você que se muda Você que se muda Vai ser que se muda Você que se muda Todo dia eu quero pegar ela Eu não sei Quem é o louco entre nós J&P, pressão Planetão que treme em tudo E te ouvi Você botou um ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Não peço sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ir por ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Em nome da Toca Records Red Love Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua manquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo beber esse teu pacotão Bolaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Com papi, faz assim, veni, veni, veni Que hoje eu tô faci, tô faci, tô faci, tô faci Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só macia de biquíni, dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotel Toma, 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 toma Molae, brisae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Faz assim, vem, 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 vem E hoje eu tô faci, tô faci, tô faci, tô faci Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Se eu esqueço que eu vou te dar, vai, vai, vai Vem, vem, vem Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quenta Toma, 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 toma Vem, vem, vem Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quenta Toma, 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 toma Oi Tchau 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 Pede mutaria, então vou te dar Vai, 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 vai Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Só isso que eu não vou te dar, vai, vai, vai Venda Ela pede pro logo e dá tapa na raba Na hora que ela quer Venda Toma, 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 toma Venda Ela pede pro logo e dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Rogério, bebida É de novo Chega a coisinha Alô, moreninha do alvo Vem, moreninha do alvo Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria Afetei rolando Falta várias bebezinhas Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria Afetei rolando Falta várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa Mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa Hoje nós vai ser lute Moreninha 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 Mais quantos papai Vem moreninha 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 Joga pra cima Passaporte do alagoano Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria Afetei rolando Várias, várias bebezinhas Me chamou pra casa dela Pra fazer uma putaria Afetei rolando Várias, várias bebezinhas Tá dizendo que é perversa Mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa Hoje nós vai se iludir Moreninha Desfazer Moreninha Desfazer Moreninha Desfazer Desfazer Moreninha Desfazer Moreninha Desfazer Moreninha Desfazer Vem moreninha Desfazer Vem moreninha Desfazer Moreninha Desfazer Moreninha Desfazer Moreninha Desfazer Barraca Do Odinho Desfazer 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 Simbora Desfazer 40 graus De verão É de você Vai começar a brincadeira Vamos lá Perdido na putaria Condora as bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Ô balançando Balança Balança esse bobo Então joga esse bobo Bebê Joga esse bobo Nenê Joga esse bobo Ai 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 Joga esse bobo Bebê Joga esse bobo Nenê Joga esse bobo Ai 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 O fundo cinto é de lave Que vai fazer balançar O fundo cinto é de lave Que vai fazer balançar E ela pode 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 sentar E ela pode 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 sentar Ô bigode, quando eu contar de um até três, elas vão jogar Um, dois, três, joga Só balançando, balançando, balançando o pulpo Só balançando, balançando, balançando o pulpo Só balançando, balança, balança o pulpo Só balançando, balança, vai, 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 vai Pacheco, bebida Perdido na putaria, com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Ô balançando, balançando, balançando o pulpo Então joga esse pulpo, neném, joga esse pulpo, bebê Joga esse pulpo, ai, 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 ai Joga esse pulpo, bebê Joga esse pulpo, neném Joga esse pulpo, ai, 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 ai O fundo cinto é de lado e que vai fazer balançar O fundo cinto é de lado e que vai fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Ô bigode, quando contar de um até três, elas vão jogar Um, dois, três, joga Só balançando, balançando, balançando o pulpo Só balançando, balançando, balançando o pulpo Só balançando, balança, balança o pulpo Só balançando, balançando Vai, 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 vai 40 graus de verão Alexandre Cedês Joga pra cima Porque elas querem sentar pra mim Que lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Neste gol com esse bobô Vou te amassar dentro do gol Senta pra mim Que lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Neste gol com esse bobô Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM, com a Landa e em casa Mas ela só quer pião de gol O invejoso tá se perguntando Por que a vida é assim? Fazem placos cheios de novinha E os bós de Ferrari só sem sentar pra mim Que lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Neste gol com esse bobô Vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim Que lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Neste gol com esse bobô Vou te amassar dentro do gol Alô Rodolfo da Batatinha, meu filho Pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM, com a Landa e em casa Mas ela só quer pião de gol O invejoso tá se perguntando Por que a vida é assim? Fazem placos cheios de novinha E os bós de Ferrari só sem sentar pra mim Que lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Neste gol com esse bobô Vou te amassar dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim Que lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Neste gol com esse bobô Vou te amassar dentro do gol Alô Johnny, divulgações É de nove Vamos embora que esse é sucesso, papai Conheci pra namorar com ela E ela aceitou Levei ela pra casa Até o trabalho largou Mandei botar leite Eu paguei silicone Até minha casa Eu passei pro seu nome Coloquei no crossfit E te dei o iPhone Mas você fugiu Do carro do Danone Eduarda Eduarda Vamos embora que esse é sucesso, papai Eduarda Eu pego até a caio A minha casa Cadê a vó? Cadê a zé do eixo? A cintura E te dei o iPhone Vei de pra namorar com ela E ela se kou Levei ela pra casa Até o trabalho largou Mandei botar leite Eu paguei silicone Até minha casa Eu passei pro seu nome Coloquei no crossfit E te dei um iPhone Mas você fugiu No carro do Danone Eduarda Por que você fez isso comigo? Eduarda Eduarda Por favor, vou embora pra casa Eduarda Eduarda Por que você fez isso comigo? Eduarda Eduarda Por favor, vou embora pra casa Eduarda Eu pego até a casa Eduarda 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 Atualize seu pendrive Baixe os melhores lançamentos do mês Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp Dezenove nove nove cinco vinte e sete Neia cinco noventa Ou se quiser, enviaremos para todo o Brasil Faça o pendrive do jeito que você gosta Aqui, aqui é moral Aqui é secocd.net